Música Mais uma dica para quem produz vídeo para o Youtube É o seguinte, você vai fazer seu vídeo, quer colocar uma trilha musical Ou se não, uma apresentação de fotos Daí você upa seu vídeo, o que é upar? Mandar seu vídeo para o Youtube, né? E a hora que chega lá no Youtube, recebe a hora que acaba o upload O Youtube te manda um aviso, um e-mail falando assim O seu vídeo pode conter um fundo musical com direito autoral Tem vários tipos de avisos que ele dá Eu estou falando a mais a grosso modo que daí Quem manda vídeo serve essa dica que eu vou dar E quem nunca não mexe em nada tal, fique atento Que é uma coisa boa de se saber, que nunca sabe quando você pode usar isso O que acontece é o seguinte Toda vez que você manda um vídeo para o Youtube Eu não sei que algoritmo dos caramba que ele tem lá, vamos falar a verdade Que ele consegue identificar O seu vídeo pode ser 5 horas Se lá para 3 horas e tanta tem alguma música com direito autoral Alguma música reservada, alguma música de gravador assim Ele vai pegar e vai te dar o aviso Isso daí tem vários níveis, vários Eu não vou entrar a fundo nisso daí Mas esse aviso pode te bloquear o vídeo Pode... depende de quem é o detentor do direito, pelo que eu entendi Mas ele pode ser totalmente proibido de passar Ou se não, não passar em alguns países Tem vários tipos de bloqueio A dica que eu vou dar aqui é o seguinte Como você sabe que se o vídeo tem ou não Se o fundo musical, vamos falar assim Vai dar ou não problema Então o que eu faço normalmente é o seguinte Vamos supor, eu vou entrevistar uma dupla sertaneja Uma dupla qualquer Eu pego o CD deles Eu pego todas as músicas Converto para MP3 Entro no Premiere, que eu uso o Premiere para editar E faço um título qualquer de vídeo E de música, eu coloco todas as músicas lá Então vai dar um vídeo de 1 hora, 30 minutos Depende aí da dupla Se eu quero fazer só com uma música Daí eu mando esse vídeo para o YouTube Eu gero ele em qualidade pequena, tá? Qualidade bem inferior assim O que eu quero é o seguinte Eu quero colocar um vídeo no YouTube E ver o que ele vai falar da música Daí eu feito isso Daí você pega e manda o vídeo para o YouTube Coloca ele em não listado Para ninguém ficar Porque imagina você que assina meu canal Dá de cara com um vídeo lá Com um título louco Só tocando música Você não vai entender nada Então a gente deixa em não listado Para ninguém ver mesmo Só para o YouTube fazer Se você deixar em... Detalhe Se você deixar ele em privado Parece que o YouTube não verifica Então ele tem que estar liberado Ou no modo privado Ou no modo não listado Ou se não No público mesmo Se você quiser arriscar Mas eu faço lá o upload e tal Acabou o upload O vídeo pode ser monstruoso A hora que o vídeo Acaba de ser processado Se tiver algum direito autoral É na hora, gente É na hora Ele pega e te manda um aviso Manda um e-mail E já aparece lá no gerenciador de vídeos Se tem algum problema ou não Então com uma dupla sertaneja Já me aconteceu por exemplo De uma cantora que eu fui entrevistar Ela tinha oito músicas Das oito Uma música deu problema Falou que tinha direito autoral e tal Aí eu não vou nem entrar em questão Se a gravadora tá piuela Se o cara É música cópia Não é Que isso daí também tem Viu, gente Não é porque tá o direito O aviso de direito autoral lá Que realmente tem algum problema A música é de alguma outra pessoa Pode acontecer De eles falarem Pode ser erro Pode ser mil fatores Mas se você quer fazer um vídeo E não tem problema Você faz isso Você manda Daí as músicas que passarem Que ele não fala nada Você sabe que você pode usar Então no caso da entrevista Que nem no caso dessa cantora O que eu fiz Eu falei De todas as músicas tua Essa daqui você esquece Que não dá pra usar Por que? Ah, porque eu vou ter problemas Não vamos nem entrar nessa discussão As outras músicas tudo bem Então isso daí serve pra você Música que você quer usar De fundo musical Ou dupla mesmo Que você vai entrevistar Que é deixar eles cantar um pouquinho Ou que a turma que faz gameplay Essas coisas assim Vocês podem usar Essa diquinha que eu tô deixando Você vai gastar uns 10 minutinhos Pra converter e mandar tudo O vídeo fica pequenininho Depende da tua internet Manda Depois você vê Mais dicas como essa Eu deixo todas nesse link aqui Que é uma série que eu tô fazendo De dicas pra youtubers E pessoas que produzem vídeos São várias dicas simples como essa Mas que pode facilitar a tua vida e muito Música